Tá falando aí que nós estamos esperando aqui do lado de fora, mano Enquanto esse povo vai deixar uma música aqui Em homenagem a sua vida, certo? Tamo junto na massa 5 gramas da mais braba Eu já não ligo pra nada Tem um rock na minha cola Meu chute vai te dar bala Uma saudade da escola Por causa da namorada Tava aula na minha casa E tomava pirogada 16 anos, muita droga Depressão e uma Menoridade, cheio de ódio Me irritou, tomava bala Tudo nosso e nada deles Esses ropes vão de bala Meus parceiros pedem paz Vagabundas pedem vara Tem uma P30 Inspeção 9mm Dico não em bica Se tem prazer tá fudido Tráfico de drogas Isso se tornou normal Escolha sua facção E segura um parafal Depois que eu saí da cadeia Eu voltei a traficar